A CIDADE NO BRASIL 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 Aí está clara a evolução para a gente Tem períodos de fatos que há para se as coisas explodem aqui no começo disso Nesse período então muita coisa da ciência e muita coisa da tecnologia acontecendo ali Nesse período concentration Ele nasceu 25 dias depois que Kardec lançou para a reliable vida dos Espíritos e ele tinha 12 anos apenas quando Kardec morreu e ele lembrava, o Kardec enfrentava a casa dele, a casa de Kardec então teve esse contato, mas só até os 12 anos de idade mas nem por isso ele abandonou o Espiritismo quando estou estudando, participou dos congressos espíritas na época e morreu em 1926 eu falo morreu, eu acho feio desencarnar uma coisa horrorosa para tirar a carne, eu acho muito feio mas se quiserem é uma coisa desencarnar eu acho que o Kardec faz, eu fiz a passagem, tem mais bonitinho né mas enfim aí em 1924 ele lança, em francês se chama «Main de servir à l'étude de la reencarnação» por que com esse francês aí? pra gente olhar aqui a capa original do livro e esse livro é um livro, ele fica chatinho mas ele também não é enfadório, ele é longo ele põe ali inúmeros, inúmeros, inúmeros cargos de reencarnação então se vocês interessam pelo tema, é um livro pra ler mas ele olha na capa aí ele é um livro que tem mais de 100 casos ele é um livro de estudos então não é romancinho, água com açúcar ele fica analisando cada desses casos pra quem se interessa por animais tem uma parte enorme pra ele poder analisar o animal o animal tem alma ou não tem? o que acontece com a alma do animal quando morre? nós vamos falar um pouquinho disso hoje também começando por ele também fala das vidas sucessivas imagina esse pessoalzinho aqui embaixo toda essa turma aí como sendo uma única pessoa aí uma pegadinha quantas vidas nós temos? uma vida ou várias vezes? uma só, muito bem uma única vida por que? Deus criou um espírito pá! um determinado momento você e eu fomos criados a partir dali você tem várias experiências encarnatórias aí uma coisa semântica reencarnação a primeira vez que o espírito vem no corpo físico reencarnação em todas as imagens é só semântica mas enfim nós temos uma série de experiências bem como homem e como mulher como homossexual e heterossexual rico ou pobre em um grande país desenvolvido em um país miserável em uma cidade como São Paulo giganteça com um vilarejo pequenininho pra que nós aprendamos tudo de tudo então a pergunta que sempre fica é quantas encarnações a gente teve? não tem ideia a gente pensa um pouquinho a 24 ou 36 tem muitos de negócios 342 será que nós não tivéssemos 7.827 ou 32.422 né? o homem existe há 2.600.000 anos nesse estudo então se nós estamos reencarrando dá pra ter vivido um montão né? e a cada vez a gente entra em uma presidência então ele fala que a reencarnação obviamente não é uma criação do espiritismo ela existe desde cedo e o termo que se usa é parvigenezia e eles explicam o que quer dizer isso é a origem grega né? genesia nascimento parim novamente ou seja nascer novamente nascer novamente nascer novamente nascer novamente por quê? pra que nós aprendamos tudo de tudo pra que a gente vá se melhorando diz o espiritismo que o espiritismo é criado simples e ignorante nem bom nem mal e não sabe nada e aí começa a aprender aprender, aprender, aprender dá pra entender esse negócio né? pensando a vida educada como nós aqui a gente aprendeu um monte nessa encarnação ou não? e falta aprender um monte nessa encarnação né? e aí a gente reclama um negócio chamado como é chamado mesmo? problema vocês tem problema? alguém vem aqui um monte né? a gente fala ai tive isso eu não quero isso agora problema é bom complicado entender isso né? e eu não entendia quando eu entendi o espiritismo e falava esses caras são tudo loucos a gente fala acha bom sofrer que é isso? não ninguém acha bom sofrer né? e não é pra sofrer mas quando tem um apertão é pra acordar e falar tá na minha situação quando o seu sapato tá apertado o que você faz? você afrouxa o laço você troca de sapato você pode uma mais grossinha você dá um jeito não é? o problema é isso ele fala óh aqui tá pegando óh tá pegando óh tá pegando ele vai apertando até que você resolva a situação então já fica a primeira dica né? nós não vamos ter problema qual o melhor que serve? a gente vai ter problema lá sempre sabe aquela coisa do parceiro do planeta? seus problemas acabaram? mentira nunca acabarão o que que muda? você vê que o espiritismo muda? muda por que que muda? ah no espiritismo tive os problemas da minha vida é isso? ah o que ele faz? ele nos educa pra que nós lidemos melhor com os problemas então eles vão acabar mas eu vou conseguir conseguir lidar melhor porque eles parecerão mais suaves mais leves porque eu vou ter mais estrutura mental física emocional pra lidar com eles né? é como se você pegasse por exemplo uma situação única uma senhora o filho adolescente morreu assim de morte acontece? acontece? traumático como era esperado duas senhores aconteceram uma coisa uma se acarava falavam Deus não é justo imagina eu amava meu filho um filho tão pouco que horror se acarava daquela situação a outra falava nossa gostava tanto eu amava tanto meu filho ai que eu não queria que eu tivesse ido embora mas foi tão bom ter vindo junto com pessoas espetacular como foi gostoso contei com ele que são duas reações a exatamente a mesma situação percebe a diferença de compreensão? como é que uma lida do problema como é que outra lida do problema? é meio que isso a gente vai atendendo lidar com os problemas de uma forma melhor não é fazer jogo do contente e dar aquilo bacana não é isso é usar o espetismo que nos indica o raciocínio pra levar ainda adiante então eu explico pra gente o seguinte olha essas coisas na Índia na Pérsia na Cresce os patônicos por todo lugar já tinha isso aqui na América os nativos as populações as nações brasileiras os pajés os xamãs incas teta maia os vikings sempre houve comunicação incidícita da reencarnação não é? e ele sim da Pitágoras por exemplo ele fala que Pitágoras foi quem trouxe a reencarnação no campo ocidental das suas visitas pra Pérsia ou pra Pérsia do Egito e lá aprendeu sobre a encarnação e trouxe pra Grécia Platão já falava 500 anos antes de Cristo né aprender é recordar ou seja você traz você nos ouve isso bastante hoje né? você traz o conhecimento já de outras encarnações Santiago o Tiago disse os seguintes dias conquistou uma vida melhor graças a sua evolução nas suas vidas anteriores também reconhecendo a encarnação e o Paulo Jesus Jesus disse ele já veio você vai reconhecê-lo estava falando de João ou seja ele seria a reencarnação de João também Jesus aquele que não nasceu de novo não pode vir no reino de Deus ou seja através do aprendizado pelas sucessivas encarnações nós vamos melhorando melhorando a gente vai ver Deus não você vai compreender a situação você vai ter uma compreensão melhor daquela situação acaba lá os judeus os hebreus já falavam da imortalidade da alma nas vidas sucessivas na pura idade de muitos habitados exatamente igual as críticas que ele falaram há 160 anos atrás o Heterofib falava quando a alma for pura irá aumentar os rastos do firmamento ou seja a transligação da alma conforme ela vai se desenvolvendo os druidas já falavam que a terra que é um mundo em passagem para mundos superiores só me levando a tal igreja ele falou não não isso é coisa mundial isso aí não é para ser estudado proibiu a história da encarnação eu não lembro exatamente quando foi agora mas teve um papo que me influenciava o que foi? Constantino Constantino você foi Constantino não foi isso é diz a história o seguinte a esposa dele já era falecida nesse momento ela era muito linda e ela não admitia que ela tivesse sido uma escrava uma encarnação anterior muito menos que ela tivesse sido uma escrava no futuro né? então não é mentira daí mudou convenceu o papa o papa dessa época era uma coisa muito política ainda é mas hoje muito menos a dizer assim não tem encarnação isso é mentira não tem ressurreição que é outro conceito né? mas apesar da perdição da igreja continuou do ponto de uso do pensador no século 18 falou a alma sempre unida a uma forma espiritual como é que o Espírito dizia não é isso? pelo Espírito né? conserva sua vida no andar pois não tem um espaço e volta para a terra para se aperfeiçoar e o outro pensador do século 19 mas nasceu e sabia disse progredindo o homem faz prometer a sociedade ou seja essa noção de reencarnação sempre houve aqui nos mostra que é a melhor ideia agora ele começa a falar pelo Espírito o Espírito Senhor o que é o Espírito? nós somos três três coisas a gente é Espírito e aí tem um detalhe você não tem um Espírito fala assim quando eu durmo o meu Espírito vai para o Senhor você não tem um Espírito acabou a escravidão você é um Espírito eu sou um Espírito também é semântica é brincadeira mas assim nós somos Espíritos e o que é o Espírito? difícil definir né? eu diria que Espírito é o que nós somos ponto o que eu penso como eu vejo o mundo como eu me relaciono com as pessoas o conhecimento que eu adquiri ao longo das minhas encarnações tudo isso que está comigo que é diferente que está com você com você cada um tem a sua personalidade que é a soma do seu conhecimento nessas encarnações todas isso é o Espírito isso é você isso é imortal e isso continua e o que é mortal? o que é perecível? o corpo físico né? esse é matéria vai acontecendo vai ficando débil vai começando a dar problema que nem carro o carro tem 12 anos como você dá um monte de problema agora pá, 12 anos nunca deu problema ele tá dando problema toda semana natural mas gastando a matéria a matéria física lá você também então essa fica o Espírito vai mas o Espírito sozinho ele precisa quando a gente cai a gente precisa do corpo físico pra quê? pra atuar aqui eu estou falando com vocês tem hora que eu vou lá mexendo aqui vingar vindo pra não poder falar né? eu estou mexendo o braço eu preciso desse corpo pra poder atuar aqui assim como quando você mergulha você precisa de oprem você precisa de emprafa de oxigênio você precisa de cinto de chuva né? você não consegue sobreviver pra chorar a hora que você se encarna você não sabe como ele fica aqui mas o Espírito ainda assim precisa de um corpo entre aspas muito mais sutil que é o tal do pelo Espírito é uma forma humana também só que muito mais sutil muito mais leve essa continua com você por isso que o vidente fala ah tá aqui o Espírito fulano o Espírito tá fulano ele tá vendo o quê? o perispírito né? pelo que eu entendi parece também que o perispírito são as suas patologias claro que a patologia é física mas muita coisa tá gravada no perispírito quando um médico cura faz com que é uma cirurgia espiritual tá mexendo no perispírito não no corpo né? e consertando o perispírito talvez tem reflexo no corpo também o brasileiro pra ali ele fala das aparições no perispírito né? quando você vê no perispírito ele fala ó pra você saber se é verdade ou não tem algumas dicas ele diz o seguinte se o vidente não conhece aquela caridade e fala de sinais ó tem uma cicatriz no rosto tem um não sei lá corta o cabelo assim 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 usa uma roupa específica e tal ele não conhece aquela pessoa é um bom indício que de fato tá tendo uma uma aparição real quando o médium descreve suficientemente aquela entidade que ele também não conhecia quando o médium o espírito dá informações que ninguém conhece e depois se verifica que isso é verdade por exemplo ele fala assim ó fala pra minha mãe é o seguinte aquela escritura do apartamento que ninguém acha que você não entender tá lá na pasta azul na terceira brasileira do quarto do meu filho daí vai lá e ele tá lá mesmo quando dá uma informação assim ninguém sabia se verifica depois é um disco também que foi de fato quando tem foto ou fotos contrárias pra ter uma foto que saiu com a entidade ali ou com a entidade de mim que seja fotografada né ou quando muita gente percebe que o espírito ao mesmo tempo ou quando animais e homens percebem é comum na qual perceber né gado percebe cachorro percebe né esse cachorro tá rosnando por nada aí tá pulando alegre por nada não é por nada né opa aí ele conta um pouquinho da história desta médium aqui famosíssima Florence Cook né e ele fala dos cuidados que se tinha nessa época com a comunicação do Júnica pra saber se era verdadeiro e sobretudo com as aparições com a materialização eles amarravam o médium que eu não cheguei a ver mas talvez vocês tenham visto aqui em São Paulo tinha um centro como esse como fosse uma cela de cadeia e o médium ficava preso lá dentro pra ficar a materialização acontecer fora daquela cela pra comprovar que não tinha nenhuma treta nessa história né e ele fala que o médium é amarrado segura a corda pra comprovar que sim essa médium olha que loucura ele chegou até a pregar o cabelo dela no assoalho eu sou coitadinho pra falar não, ela tá presa aqui é a entidade caracterizada ali é saber que aí do lado é a entidade que ela recebia isso que acontece interessante ele conta muito caso não começou alguns aqui ele conta eles colocaram carbonato aliás eles colocaram uma coisa solução de barilha colocaram solução de barilha numa bexiga no balão a entidade sobrava e através desse sopro dela eles viram que produzia gás carbônico deu carbonato de barilha de barilha né de barilha você lembra pra cozinhar então comprovou que tinha até exalado gás carbônico ele falou eu sei que é um absurdo né quem tá dando esse mas é a verdade ele foi uma dica importante pra gente não é incomum espíritas e não espíritas quem tem alguma experiência no mundo que vem um espírito sabe de uma coisa e tá louco por quê? não vou falar essa situação já que sou louco né ou não tem isso tá cheio ele fala não pode se você sabe se você viu se você sentiu com ele porque o outro também vira e ninguém fala aí parece que não existe mas existe né e ele dá duas dicas importantes de honestidade aqui ele fala ó quando se encontra no ser humano a razão suficiente de um fenômeno é anti-científico interpretado por causas estranhas sobretudo quando são hipotéticas como é o caso de demônios anjos larvas alimentares etc ou qualquer outra entidade até agora imaginária eu já vi que o Santo Espírito falava uma larva né é um anjo não é não é é um espírito uma pessoa exatamente igual a mim a você só que sem cor né então vamos falar a natureza real das coisas né a gente está inventando um monte de coisa outra líquida de honestidade é o seguinte se cada um que gosta guardar para si esses casos mais ou menos árabes há Deus a esperança do progresso ou seja vamos tratar essas coisas como de fato são efeitos naturais efeitos da natureza da nossa vida da nossa vida ainda falando que é espírito ele fala o seguinte eu vou ler tudo né tem muita coisa mas para dar uma ideia aqui ele fala como é que tem a vida né o que que mantém a vida porque que o sangue flui para cá e para lá porque o coração base assim acensado e para que você engole fecha a glória para morir para o seu pulmão que está morindo como é que essas coisas funcionam e ele fala o perispírito é o perispírito o perispírito é o regulador das funções é o arquiteto que vela pela obtenção do edifício ou seja todos raciocínos que ele explica ele está no perispírito aí que o coordenam essa história ele fala ele fala outra coisa interessante que o perispírito é o nosso arquivo né ele guarda nosso conhecimento tudo que você tudo tudo isso é muito doido né tudo que nós já vivemos nessas internações todas tudo está registrado e guardado aonde? em você aonde? no perispírito é onde vão até não falar mas como assim que eu não sei nada disso? você não tem acesso pode não ser desencada já viu aquele negócio de R&M a experiência de quase morte o cara morre e volta o que ele fala ai tudo passou pela minha cabeça eu vi minha vida inteira passar um instante é uma coisa muito louca isso é consistente livros não espiritas falam exatamente isso também é isso o cara está acessando toda essa memória que a gente não tem nesse momento então eu fico pensando turma já imaginou um dia que a gente conseguia acessar essa memória? que fantástico não tem uma coisa que a gente não tem a gente não usa mais de 10% da nossa capacidade mental será que não é isso? tem muita coisa melhor que já não tem acesso talvez a intuição seja um pouco isso você fala não não vou por aqui não vou por ali a intuição pode ser um espírito que soprou uma coisa interessante vai por lá não é por aqui ou pode ser que você tenha 60 experiências que você já viveu e não tenha consciência dela por isso que nós somos diferentes cada um tem um caráter um jeitão se o perispírito isso forma o nosso caráter forma quem você é forma quem eu sou somos pessoas diferentes porque temos experiências guardadas diferentes faz sentido não faz? tem uma vida diferente quando você fala de política então o cara é desse lado o cara é desse lado o cara é desse lado visões diferentes os dois acham que estão certos só que eu olho por aqui você olha por ali por que? pela minha experiência que é extinta da sua chega a hora dos bichinhos e o bichinho real não tem ele vai falar da alma e da inteligência dos animais ele diz o seguinte, olha tem várias categorias de animais na verdade ele está falando desse livro aqui de François do Re ele diz que sangue e suga falam demais com sangue e suga são muito básicos eles praticamente são a angústia da nutrição e só querem se alimentar depois já tem uns um pouquinho melhor ele cita o Lagostinho ele fala que eles querem gerar filhos querem comer, comer, comer e ter uma crueldade abrigo, nutres já é um pouco mais com sangue e suga mas ainda é muito básico depois, melhor ainda já tem os que constroem o seu ninho a sua teia como a aranha ele cita aqui já tem a astuce já faz a madeira integral com a presa e tal e por fim ele fala de mais com uma vida de relação de socialidade ele cita as abelhas e as fumigas é fácil receber um foguê você recebe claramente as operárias rainha e tal então o que ele fala isso que ele está contando para a gente é a nutrição geração domicílio que é uma escala a gente já seguindo uma escala do progresso no mundo animal fala também um negócio bastante interessante ele faz uma comparação do tamanho do nosso sistema nervoso em séculos com relação ao tamanho do seu corpo quanto pesa o seu cérebro com relação ao seu peso total ele vai mostrar umas coisas interessantes ele fala olha os peixes em relação de 1 para 5 mil quase 6 mil ou seja o cérebro é muito pequenininho que valeu o tamanho do corpo do peixe réptil já é melhor 1 para 1.300 pássaro bem melhor 1 para 200 e o mamífero praticamente é a mesma coisa 1 para 200 também então percebe-se também nesse caso uma evolução do tamanho do cérebro vai ficando vai se preparado para ele ele fala que os animais tem muitos sentimentos como quem sabe né amor conjugal julgamento memória vida e troca tudo que você sabe do seu cachorrinho do seu gatinho do seu cavalo mas então é importante bem importante que é o seguinte não devemos esperar ver nos animais uma inteligência ou sentimentos comparáveis em intensidade aos que se observam no homem mas o que eles devemos encontrar se a verdadeira a história da evolução mímica é o começo da semente o germe de todas as faculdades o que ele está dizendo aqui para mim vocês devem conhecer gente se é que vocês não falaram já isso e eu acho uma bobagem ímpar o pessoal fala assim ah eu refiro os animais ao homem já ouviram isso? né tu que acha que o animal é melhor que o homem o animal não é superior ao homem é uma escada e o outro seu cachorrinho pode ser uma gracinha mas ele não é melhor do humano ah mas você não está vendo as atrocidades que se comete sim que são os espíritos atrasados quem está aqui encarnado não sobra as a carma não é? tudo porque está aí não é? é um problema que está pesado não é natural essas atrocidades não é desejado não está evoluindo mas não confundamos uma coisa com a outra animal é animal humano é humano com escada contínua mas ele também fala da escala orgânica aqui ó todos os seres quaisquer que sejam são organizados reproduzem-se nuvens que evolvem ou se desenvolvem isto é nasce cresce e mora existe coisa ligada identidade nos processos digitais de todos os organismos e daí resulta naturalmente a energia é um parentesco universal entre todos os seres o que ele está falando para a gente aqui? que nós somos todos partes da mesma conexão isso para mim é uma maneira interessante para a gente pensar no vegetarianismo no veganismo que está crescendo muito quantos de vocês aqui em casa uma criança que já nasce falando que eu não quero comer carne? não é que estou ensinado a comer carne já nasce não querendo carne goza de carne então a história da proteína animal versus proteína vegetal está mudando me parece já o início da melhora da humanidade né? hoje nós comemos um outro ser humano gente é canibal? não mas vocês desceram uma hora e meia de São Paulo e foram para a Bertioga agora não espera um pouquinho né? lá foram para a Bertioga aquele forte em Bertioga ali dentro de toda a história da região e tal e tem lá a ilustração do do livro do como chama ele? é um alemão esqueci o nome dele agora um alemão que foi impressionado pelos nativos Hans Staden Hans Staden perfeito, obrigado e Hans Staden conta que ele ia ser comido meus irmãos ele só não foi comido porque ele era muito covarde ele chorava, chorava, chorava e ele falava não, covarde não, covarde mas faz mal pra mim mas dá de gestão eles comiam um guerreiro que falava assim você que é você comido mas eu continuo você vai ter esse deles que ele comeu e ele acaba sendo poupado ele vai embora pra Alemanha e escreve sobre a experiência dele aqui em Bertioga mas por que os alunos se falham toda? porque a gente comia gente há 300 anos aqui no literal de São Paulo pertinho da gente não comemos mais quando se descobre um canibal vai dar um jornal o cara tinha um filho guardado no freezer será que daqui uns 200 anos 300 anos sei lá quando as pessoas não criam eles falavam assim gente aquele voo em 2023 é um dos barcos né o cara pegava um catarro defunto de galinha chupava assim olha aquele lixo coisa nojenta e é nojento mesmo né? mas a gente come hoje tá tudo certo então a gente vai mudando talvez essas coisas aconteçam também ele dá uma pretinha aqui ele tá a parte mais porém que eu tenho 10 milhões de pés atrás mas é um livro que eu tô recordando pra vocês ele diz o seguinte que tem cachorros e cavalos que se comunicam ele dá milhões de exemplos e tudo feito com muito cuidado então por exemplo a arquitetura do cachorro fala com ele e uma batinha A duas batinhas da batinha B três batinhas da batinha C esse vai né e ela comunica com o cachorro tem um caso que me sinto até uma moça que falou com o cachorro e ela diz ah vou te levar ela morava um pedido de macho vou te levar pra estúdica sei lá e daí ela pensa não, não vou não porque vai dar muito trabalho deixar a cachorra e a cachorra fala você tá mentindo eu falei tá então tem uma conversa mais complicado que isso ele fala dos animais que procuram e cavalos chegam a tirar a raiz quadrada eu não tirei a raiz quadrada nem tem ideia então acho complicado mas tá no livro o cara tá todos os dados de fato como sendo uma coisa bem feitinha o cavalo por exemplo era vendado o doutor do cavalo não estava na sala eles traziam um cálculo fechado lacrado meio-veloque e o cavalo foi pro lado dado ao escutado santo e tem um caso que o cachorro deu um resultado a doutora fez outro e a doutora falou errado ela falou não o cachorro tinha acertado então é curioso pra quem curte animal é uma coisa interessante mas ele fala o que importa de fato algumas conclusões aparentemente existem como comunicações telepáticas sentido alto e animal isso acho bastante crime eu vou contar o caso pra vocês pessoal que não dá pra negar é clarividência os animais ou seja, eles conseguem ver os espíritos eles tem pressentimentos isso é fácil né até nas questões da natureza os terremotos falam isso que eles sanguem antes da gente né talvez até por uma sei lá eles desdobram ou seja, o animal pode se deslocar em espírito em outro lugar o teu espírito dos animais é mantido e tem uma incrívelidade da alma essa é a conclusão dele no caso que eu vou contar pra vocês pode ser comigo aqui em São Paulo eu ainda não tinha filho nessa época já faz uns 30 anos e eu morava aqui em Guilheros na Matheus Globo que me conhece né e por cima da Matheus Globo arrastava a Tadora Sampaio certo? pararam de um ladinho então você tem que subir uma escada da Matheus Globo da Tadora Sampaio ao outro lado tal dia minha esposa acordou ai nossa tinha um sonho muito malhado para a Tadora Sampaio mas ai era estranho ela não gostaria assim nenhum de bicho ela tinha um chorinho esquisito ela acordou não curtiu o sonho passou um dois dias ela ia trabalhar só a unir a escada da Matheus Globo da Tadora Sampaio e ela tava dormindo esse comandor aqui ela sonhou com um bichinho estranho tá eu vou trazer aqui ela tá sonhando a escada veja ela sonhando a escada quando ela se enche ah bem feitinho né e ai quando ela se encheu ela ouve um barulhinho e o bichou igualzinho ao sonho nossa igualzinho pelo sonho da mulher que quer o sarrinho com um gatinho com um gatinho desse também com um cordão integral muito bonito ele tem um ou dois dias aqui ela ficou a gente queria ter bicho em casa nós dois e tal levou na busca no hospital para estar deram uma comidinha essencial para o bicho e tal ela falou bom de gato deu uma comidinha minha sogra também que já tinha saído com os 80 anos e foi amor a primeira vez o gatinho adorou minha sogra minha sogra adorou o gatinho e viveram felizes com muitos anos até que os dois enfermaram ela não dá para eu dizer que precisa uma comunicação porque eu li isso aqui tem uma comunicação telepática ela sonhou aconteceu seguida então volta a questão da necessidade quando acontece uma coisa dessa falemos a gente vai falar que tem um vergonha ponte porque as pessoas ficam vendo que é uma coisa normal mesmo esse que é o caso de um gatinho da linha memória integral o que ele fala é uma memória integral bem interessante o que é essa memória integral tem a memória que está no pé escrito aí a pergunta é onde é que está a memória no cérebro ou fora do cérebro no pé escrito ele usa o seguinte exemplo a memória não é uma faculdade orgânica por quê? porque ela é indestrutível e está no pé escrito como é que ele chega nisso? chega nisso tem comunicação imunica acaso tem comunicação imunica o cara fala eu fui para o hospital vivi na rua de tal eu quero casar com não sei quem morrer assim assim assado como é que está dando a comunicação se estava tudo no cérebro que já aconteceu ou que foi achando se enganado não achava cremado o cara que você fala já acabou não tem mais o cérebro como é que está tendo essa comunicação tudo que está fora do cérebro ela está deslocada ela está no espírito e são remeriscências do antigo passado que ela está ele fala assim agora ele fala psicografia também o cara continua escrevendo até com a letra dele depois da morte se estivesse no cérebro não poderia então não é somente por tanto do sistema nervoso que se registra ele fala assim eu não penso tudo é assim que está estudando tudo que acha sobre o ser humano vem desigado nessa parte imperceptível do seu aí ele fala que essa memória ela parece falha mas ela só está paralisada não deixou a existir aí peguei como exemplo que ocorreu o seguinte imagina o seu instamento que embaixo esteja com um HD com um computador que esteja na sua casa o que acontece se o seu laptop seu notebook cai na piscina que tudo eu tenho que ir e agora estou aqui toda a minha tese de mestrado do bibliotecário tem um cara que é de São Paulo que é de Cia que recupera isso aí sabe como ele chama? Jesus é uma propaganda dele é só Jesus salva ele salva o seu notebook aí você leva lá para o Jesus que está aqui de São Paulo O que ele faz? Ele consegue, com a técnica que ele tem, recuperar essas informações. Ou seja, estava perdido? Não. Você não tinha acesso, mas quem sabe ter acesso teve. Imagina que seja a mesma coisa aqui. Nós não temos acesso. Em algum momento nós teremos. Desencarnados, muito provavelmente. Ele fala outra coisa interessante também, que o estado psiciológico é separado do psicológico. Quem está no seu espírito gravado pode ter uma reação física com o seu organismo. E a medicina vem falar isso também. Você trata o todo. Você trata só a questão física. Isso constitui o fundamento da nossa personalidade. Cada lembrança física ou tritual contribui para a benificação da nossa vida mental. Ou seja, mais uma vez, quem nós somos, os espíritos, está construído a partir das nossas imensas. Cada um de nós é engraçado por frente do outro. Por isso nós somos diferentes. É um parênteses só aqui. Isso também tem outra liga curiosa. A gente fala, não perdoar, não perdoar, perdoar, perdoar. Você não precisa perdoar se você não te ofender. Se você compreende que o outro é outro. Tem outras experiências. Outra experiência. E pensa diferente de você. Mesmo que ele não concorda com o alérgico. Ele pensa do jeito que pensa do outro. Mas não me ofendeu no seu perdoado. Eu entendo o que ele chega em mim. Isso é um grande ganho. Eu não discordo com você. Eu não consigo ver essas histórias. Também, um alerta. Nem tudo é espírito. Ele fala, tem que ser no caso uma moça que fala de uma casa em Londres, assim, sensável. Só que ela sabe. Ela esqueceu que ela tinha passado mais de escada. Então, cuidado. Nem tudo é espiritual. E aí dá um alerta com a gente com relação a isso aqui. Mesmo com os sonângulos perfeitamente honestos. Com meio desconfiado em sua imaginação. Que corre. Muitas vezes lindiquilmente. Forjando histórias mais ou menos lindas. O que ele chama de sonângulos? A gente pode chamar de médicos. Não é porque o cara é médico. Porque tudo que esse médico fala. Ah, é verdade. Cansei de ver o Espiritismo. E a gente tem uma discussão. Eu vou sentindo até com uma outra pessoa do Espiritismo. E falar assim. Não. Isso quem falou foi as entidades. Eu falei. Que entidades. Porque o que vem de um Espírito é melhor do que o que vem do meu Espírito. Eu não sou Espírito também. Eu não posso ser mais ilustrado que aquele Espírito da comunicação? Claro que sim. Não necessariamente. Mas não creiamos em tudo que vem de espiritualidade. Não creiamos em tudo que vem dos médicos. E não necessariamente a intimidade. Mesmo que o sujeito seja honesto. Então sempre o cientismo é bom. Quanto tempo você tem? 915. 915. 915. Tá bom. E um outro caso interessante. Uma senhora. Uma coleção inteada. Ela trabalhava em uma casa. Só ela trabalhava ali. E sobe uma joias. E ela falou. Cadê a joias? Não sei. Cadê? Não sei. Mas só você trabalha aqui. Mas não sei. Mas não sei. Não sei. A polícia derrata ela presa. Porque só ela trabalhava. Nenhuma de mal. Não sabia. Sumiram as joias. Aí. Uma pessoa vai lá. E foi ela. Mediplicamente. Magnete. Capite. Pra se comunicar. E ela fala. Não. Eu sei. Uma outra. Outro quarto. Numa terceira capeta. De uma cômoda. Eu coloquei lá. Porque aqui tava muito lugarado. Tava perigoso. Quem roubado. Então eu falei lá. Só que ela esqueceu disso. E eles vão lá. E de fato. Uma outra joias. Naquele lugar. E ela foi liberada. Né. Então ele fala o seguinte. A falta de detenção. Não registra. Mas ficou registrada. Na memória. Do periscrito dela. Isso é muito interessante. Criança prodígica. Vocês conhecem essas pessoas aqui? Conhecem. Da lei. Bacon. Augusto Combo. Copérico. Descartes. Emil. Locke. Esquenosa. Catering. Tudo jeito normal. Não é tranquilo. Esses gêneros. Fantásticos. Maravilhosos. Foram crianças prodígicas. De pequeno já. Mostrava uma generalidade absurda. Só que olha que interessante. Se eles eram crianças prodígicas. Eles saem do meio muito ignorantes. Os pais eram absurdamente ignorantes. Muito simples. Sem condições de educação. E sem educação de muitos pais também. E o mínimo certo gênero. Como é que pode? E aqui é o contrário. Esses casos que você também conhece. Sócrates. Cícero Vespasiano. Marco Aurélio. Napoleão. La Fontaine. Gürt. Gromel. E Luiz Quinze. Super. 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 Gêmeos. Sábios. Eles foram pais. Tiveram filhos. E os filhos foram? Edilts. Então o que conclui? Você não passa na genética. Sua inteligência do outro. Pai, então onde é que está essa inteligência? Ele está ali. As crianças que eu fiz provam. Com evidência irresistível. Que a inteligência é independente do organismo. do mundo. Então pais. Pais. Edilts. Não geram essencialmente o filho do Edilto. Pessoas sábias não geram necessariamente o filho sábio. Quem está falando aqui está no meio do Espírito. O cara já traz no símbolo esse saber. Já traz no símbolo esse conhecimento. E dá vários exemplos. Mozart aos 4 anos. Cabelini aos 9. Michelangelo aos 8. Pascal aos 3. Vitor Hugo aos 3. Todos eram super mega emergentes. Ele fala o seguinte. É muito possível que esses caras estivessem apenas relembrando. Estavam puxando sua memória por alguma razão. Eles tinham a habilidade de puxar o que já conheciam na cara. E compor uma obra que fosse. Recordação dos anteriores. Pô, deixa eu fazer. Estava mentindo. A gente passa por uma série encanações. Depois de uma menininha. De 2, 3 anos. É muito caso. Portanto, vai de casa atrás do outro. Essa menininha era francesa. E os pais se mudaram para a Espanha. Na cidade de Valladolid. E ela morava em Bordeaux. 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 Eu acho que é Bordeaux. E ela ficou lá. E os pais foram se estabelecer. Na Espanha. E ela teria coisas até exploradas em casa e tudo mais. Aí que veio que ela viesse. E ela teve carruagem. Uma viagem bem longa. Com conhecidos da família. E ela saiu na janela da carruagem. E foi falando. Bom. Agora vai vir de São Sebastião. Agora tem burbas. Não vai ter uma torre. Vai passar o Rio. Os caras falaram. Como é essa criança? 2, 3 anos sabe tudo isso. Nossa. Memória boa você tem. Quando você vê? Ela falou. Eu nunca vi. Nunca passei por aqui. Ah. Tá bom. O Rio. E ela contando tudo. A ponto de uma hora ela falar. Que ia passar pela mais velha igreja da Espanha. Quando ele chegava. Falava com a mãe dela. A mãe dela ficou super fácil. Não. Ela nunca saiu da Espanha. Primeira vez que você sai da França. Ela não pega jogo pra mim. Recordação de vida. Passada. Tem outros que anunciam sua vida. Sua vinda. Outro caso de um soldado francês. Que morreu na guerra. A mãe consolada. Chorando muito. Sonha com ele. E ele fala. Opa. Tá aí ele. Você dá pra ver. Fala. Ficava que eu voltarei. Mas eu não vou vir aqui. Eu vou vir na casa da minha irmã. Passa um tempo. A irmã fala. Mãe. Você não sabe o que aconteceu. Eu sonhei com meu irmão. E ele tava brincando aqui em casa. No quarto aqui do lado. E essa moça não tinha. Tinha problemas de filhos. E vivendo ali na vida. Nasce uma cancinha. Claro. Com todo o jeito. Do irmão. A reencarnação do irmão. Mais interessante. Que essa senhora. Contou isso. Era católica. Informação. Cética. E apega. Com convicção. Ou seja. A reencarnação. Acontece só com os clientes. Tá em toda parte. Mas a gente se admitir. Se a gente quiser. Caminar. O que é a reencarnação? Você tá na terra. Você nasce. E morre. Aqui você precisa de um corpo. Pra atuar aqui. Quando você morre aqui. Você vai pra erraticidade. Você precisa de um chão. Lá você nasce. E morre também. E lá você vive. Com outro corpo. Que é o Espírito. Que tá junto com você. A reencarnação. Mas ela é só o Espírito. Então na verdade. Minhas amigas. Quando teme a mora. Se acha ruim. Não teme. O reencarnave mais. Do que voltar. A gente nasce. O reencarnave. E a gente morre. O reencarnave. Coisa bonitinho. Azulzinho. Porque em geral. Nascimento é uma festa. Nem sempre. Mas em geral. O reencarnave. Deve ser um reencarnave. Em geral. O reencarnave. O reencarnave. O reencarnave. O reencarnave. Ele vai casar com aquela. Sabe aquela. Vai casar com ela. Eu acho que não é esse cara. Poupa draga. Não vai casar com ele. Então. Concluindo. O que o livro fala. Em essência. É que a vida mental. Tem maior que a vida cerebral. Ou seja. Não está tudo no sério. O espírito. Não é produto do corpo. Acho que ele tem essa composição. Ele fala. Da materialização. Dura 70 segundos. Fala o corpo. É a materialização. Só que toda 70. Ele tem. A gente vai ficar com o tempo. Caramba. Não. E aqui a gente. Só mais um pedacinho. Tem que estar gravando. O que fala dos animais. Vamos passar de tempo. Hoje em dia. Só para um bebê. Ah. Isso que é importante. Ali do lado. Atenção. A sua abuelita. A sua avó. Não é. O rex. Ela não está carnalhita. Ah. Ele tem o olhar da vovó. Mas não é. Cuidado com essa história. A gente acha. Mas ele é igualzinho. Nossa existência. Ele fala. A nossa memória. A gente esquece muita coisa. Você é um sonho de ontem. Não. Eu não lembro. A gente esquece muita coisa. Não tem que acontecer. Não tem que acontecer aqui. Só que. Dá para lembrar. Esquecimento. Esquecimento. Não é destruição. Enfim. Resumo. Paralim. Genesia. A reencarnação. Sempre existindo. Espíritos. Pode se deslocar. E aparecer em outro lugar. Animais. Como nós. Em várias faculdades. Tudo evolui. A alma. Passa pela escala orgânica. Os animais. Esquerda. Prescrito. Irrugador das funções. No centro. Sobreviva ao corpo físico. Memória. Não fica no centro. Sobreviva ao corpo. Com memória. A gente esquece algumas coisas. Na vida passada também. Memória integral. Até se contínua. Não está destruída. Em um livro. Enfim. Que tudo. Desse prodígio. Já vê o que é. E cuidado. Para não tomar tudo. Para uma manifestação espiritual. E. Policitar o espiritual. Que assumir o que de fato é. Eu disse. Quatro frases da Belém. Eu achei tão bacana nesse livro. Que vai a pena. Compartilhar com vocês. Esse tema. O livro de São Paulo. As desigualdades. Morais e intelectuais. Já não são resultado. De decisões arbitrárias. Da divindade. E a justiça. Já não se acha ferida. Partindo todos. Do mesmo ponto. Para chegar ao mesmo fim. Que é o aperfeiçoamento. Do ser. Existe realmente. Uma perfeita igualdade. Nos inimigos. O que é um é muito feliz. Outro é muito feliz. Eu tenho isso. Por conta disso. Porque tem. Mas. Você reparar. Na minha mediunidade. Não. Eu consigo. O homem que está ali. Olhando para a calma. Tem uma hora para trás. Eu consigo dizer. Essa mediunidade. É. Eu não digo. O mal. Já não é uma fatalidade inelutável. De que não nos poderíamos libertar. Ele aparece mais como um alinhão. Uma. Sei lá. Uma escora lá. Como uma necessidade. Destinada. A compelir o homem. Para a estrada do progresso. Ou seja. Vida dura. Ótima. Faz a gente caminhar. Faz a gente crescer intelectualmente. E mudar. Moralmente. Essa ajuda. Cada nascimento. É um ser antigo que reaparece. A cada nascimento. É um ser antigo que reaparece. Veja isso nas crianças de sua família. Jamás. Gêmeos. Igualzinhos. Univiterianos. São igualzinhos. São super gêmeos. Porque um é um espírito. Outro é outro espírito. Cada um de nós. É a toda instante. A feitura de si mesmo. Essa é a beleza da vida. Que o Espiritismo nos esclarece. Para mim. É a melhor coisa que Deus nos concedeu. Você é o homem do seu destino. Aliás. Não desista. Se você faz seu destino. João Câmara. Esse foi o Gabriel Belen. A reclamação. Tá bom? Muito obrigado. Mestre Amado. Mais uma vez que buscamos através da prece. Rogando-te, Senhor. A lembrança todos os dias. Das palavras do Pai Nosso. Onde Deus, sua infinita misericórdia nos lembra. Seja feita a tua vontade, não a nossa. Nossa. Para que tenhamos consciência todos os dias. De nossas escolhas diárias. Que somos uma eternidade na existência. E que essas escolhas sejam as melhores. Não muitas vezes para o nosso corpo. Mas sim para o nosso espírito. Portanto, Mestre. Que a nossa prece possa tranquilizar as nossas almas. Se com alguma coisa realmente não está. De acordo com as necessidades nossas. Mas sim com as necessidades do nosso espírito. Portanto, Senhor. Acalma. Acalma as nossas ânsias. Dá-nos cada vez mais força para superar os nossos instintos. E elevar a nossa consciência. Que será eterna. E sempre individual. Se conosco, Senhor. Em nosso aperfeiçoamento oral. Se conosco, Senhor. Para que as nossas fraquezas. Não superem as nossas necessidades espirituais. Ajuda-nos, Mestre. Hoje. Agora e sempre. Agora e sempre. Ajuda-nos, Mestre. Basta, Mestre. E aí